Tem coisa mais gostosa do que aquela ansiedade que bate na gente na semana do nosso aniversário? Mais um ciclo que se encerra pra começar outro novinho e cheio de surpresas. Só isso já merece uma comemoração. E eu adoro festas! Até que começa o meu martírio. Ah, não entenderam? Vou mostrar pra vocês. Alô, gostaria de encomendar um bolo? É, de aniversário. Pro dia 1º de abril. É um bolo de aniversário. Oi, é um bolo de aniversário. Eu queria encomendar. Não é trote! Não é trote! 1 do 4. Entrega 1 do 4. 1º de abril. É meu aniversário. Eu queria um bolo. Eu só queria um bolo no meu aniversário. É isso. E foi assim que eu aprendi a fazer bolos. Hoje vai ter uma festa. Parabéns pra você. E adivinha de quem é o aniversário? Mas, pera lá, ainda é mentira. O aniversário mesmo é dia 1º daqui a dois dias e tem contagem regressiva, tem ansiedade, tem nervosismo. Pra comemorar essa data e ir me distraindo até a hora que ela de fato chegar, eu vou fazer o meu próprio bolo de aniversário. lindo, perfumado, e vocês vão fazer juntinho comigo pra cantar o meu parabéns. Vamos abrir a nossa receita festiva pela compota. A compota é muito simples de fazer. A gente vai colocar todos os ingredientes na panela e só ir monitorando enquanto ela reduz e absorve todos os sabores. Então aqui, pus os pêssegos na panela, fogo bem baixinho, o açúcar, eu vou usar raspas de limão e vou usar o suco dele também. Eu vou guardar um pouco das raspinhas pra decoração do meu bolo. Agora eu vou botar o suco do limão. Se você não tiver um equipamentinho desse, você pode ir espremendo em cima da sua mão pra segurar as sementinhas. E por último, a lavanda. A nossa compota vai ficar aqui na panela por mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas. Até ela ficar bem encorpada, grossinha e soltando do fundo da panela. Fica de olho, porque não pode queimar. Pra massa, eu vou começar pelo creme de chocolate que vai dentro dela. Então eu vou derreter aqui em banho-maria, fogo baixinho. Lembrando que o bowl não pode estar em contato com a água fervendo, então a água tem que ficar lá embaixo, porque o vapor já vai encostar nela. Vou derreter o chocolate. O chocolate em pó. A manteiga. E o leite. Então aqui o creme de chocolate já chegou no ponto. Todos os ingredientes incorporados. E eu vou passar pra outra parte da receita. Que são os secos. Eu vou peneirar. A farinha. Junto com o fermento. Numa bacia. Eu vou fazer um bolinho old school. Não vai ter batedeira aqui não, rapaz. O açúcar. Eu dou uma misturadinha em todos eles aqui. Em todos os secos. E fazer uma valinha aqui no meio da bacia. Pra acrescentar os ovos. Então eu vou bater os ovos levemente. Pro centro da receita. Eu vou misturar aqui um pouco os ovos com os ingredientes secos. E aí quando ele começar a incorporar, eu já posso colocar o restante dos ingredientes líquidos. Olha que bonito. Então agora devagarzinho, sempre do centro pras bordas. Eu vou batendo o nosso bolo. Com todo o carinho. Já fazendo todos os desejos do meu aniversário do ano novo. Só pensando na hora de soprar as velhinhas. Então aqui a nossa massa já chegou no ponto. Olha que linda. Gente, aniversariante vai ficar feliz. A nossa compota também já chegou no ponto. Então eu vou desligar, deixar esfriar e colocar na geladeira. Essa compota ideal é você fazer de um dia pro outro. Mas se você fizer no mesmo dia, você pode deixar ela gelando pelo menos aí umas 4 horinhas. Pra ela pegar uma boa consistência. Então pra seguir com a nossa receita. Eu vou forrar duas forminhas. Que tem o fundo removível. Com o papel manteiga e vou untar as nossas formas. Posiciono o papel manteiga no fundo. Papelzinho manteiga forrado no fundo. Com a manteiga. Passa a manteiga por cima. Tem que untar o papel manteiga. E agora aqui pras laterais. Uma faixinha que possa ter o tamanho da sua forma. Então aqui eu vou posicionar por dentro. E com um pincel eu já vou passando manteiga e ele vai grudar. Então aqui eu vou untar o fundo da forma com cacau em pó. Pra o meu bolo ficar todo pretinho e não ficar manchado de branco. Por isso que eu não tô usando farinha. E aí você vai batendo pro chocolate. Pro cacau em pó grudar. Na forma. Agora eu vou botar metade da massa em cada forma. Se você ficar inseguro de fazer no oleômetro. É só você pesar a massa. E dividir ela em dois recipientes. Pra ficar bem certinho. Usa uma balança. Então aqui eu vou no oleômetro. Porque eu já tenho prática. O bolinho já tá pronto. Já tá aqui dividido nas formas. E agora é hora de assar. Eles vão ficar mais ou menos 40 minutos. Mas observa aí que cada forno tem uma temperatura. Eu vou ficar de olho aqui no meu. Eu vou aquecer numa panela. O creme de leite. Junto com a água de rosas. Isso aqui é uma infusão. E a gente vai deixar o creme de leite ferver. Com o aroma que você quiser. O sabor que você quiser. Então pra cobertura aqui. O creme de leite já ferveu. Junto com a água de rosas. E ele assim bem quentão. Eu vou despejar em cima do chocolate. Que aí ele vai derreter. E a gente vai misturar. Ó. Tem que ir mexendo bastante. Para o creme de leite incorporar todo o chocolate. A cobertura já tá no ponto. E agora ela precisa esfriar. Agora é a hora mais esperada. A montagem do nosso bolo. Então aqui com muita delicadeza. Eu tenho essa super faca aqui. Que ela já atravessa o bolo. Eu vou tirando a tampa. Tentando ficar o mais retinho possível. Aqui. Ai que lindeza. Então aqui eu vou pegar essa parte aqui. Vou botar embaixo. Vamos começar com o recheio. Uma camada generosa da nossa geleia. Isso aqui tá tipo porn food. Agora eu vou colocar a segunda camada em cima. Agora aqui eu vou acertando com a minha espátula. Botando pra dentro quem ficou de fora. Eu vou jogar a cobertura. Então esse é um momento que você vai dar a cara do seu bolo. Eu quero que ele fique escorridinho. Então a cobertura tá em temperatura ambiente. Ai que lindeza. Vamos deixar o chocolate seguir o seu curso. Vai neném. Dá uma ajudinha aqui pra ele ó. Uou. Eu vou botar um pouco de chocolate. Em pó em volta. Eu uso uma peneirinha. Pra ele ficar bem bonito. Eu vou colocar um pouquinho de flores de lavanda em volta. E por último, mas não menos importante. As raspas de limão siciliano. Um bolo muito bonito pro meu aniversário. Valinhas. Prontinho. O meu bolo de aniversário tá pronto. Agora é só acender as joelinhas e cantar o parabéns. Eu vou botar um pouco de todas as joelinhas. Vai? O meu bolo de aniversário tá pronto. Eu vou botar um pouco de食 traducción. Eu vou botar um pouco de Buffon até daqui. Eu vou botar um pouco de States. Eu vou botar,以 de art. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri